Onde do Brasil Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Monte do Brasil Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Oi vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Eu espero Também te fazer feliz Onde? O Brasil Nossa história também Tem um lado e um mundo amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz E o que a gente passou Digo em que não volte mais Eu sei ninguém escolhe o grande amor Não erra por querer Não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus e o destino quem juntou O amor você e eu que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e meu é seu também Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Eu sei ninguém escolhe o grande amor Não erra por querer Não erra por querer Não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus Foi Deus e o destino quem juntou Foi Deus e o destino quem juntou O amor você e eu que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e meu é seu também Mas se o seu amor É meu e meu é seu também Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta amobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Ponte do Brasil Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei Que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta amobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Então se a gente juntar Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar Nossas camas de solteiro Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Turma de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu sei... Eu sei... Eu sei... Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu vou pra trás Bonde do Brasil Decepção, a palavra certa Que define você na minha vida Foi ilusão, você é fingida Me traiu na minha cara e eu não percebia Na cama era fria Comigo não fazia amor gostoso Se passando por santinha Só que não descobri a traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria Com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Comigo era fria E com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Decepção, a palavra certa Que define você na minha vida Foi ilusão, você é fingida Me traiu na minha cara e eu não percebia Na cama era fria Comigo não fazia amor gostoso Se passando por santinha Só que não descobri a traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria Com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Comigo era fria Comigo era fria E com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Você comigo era fria E com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Comigo era fria Comigo era fria E com ele safadinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso Na cama dá um show E eu acreditei nesse seu falso amor Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Diz aí por quanto tempo O teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais Todo mundo sabe Que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem O seu amor sou eu Tá na cara que a gente Foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente Foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Bom dia do Brasil Diz aí por quanto tempo O teu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais Todo mundo sabe Que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem Que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem Seu amor sou eu Tá na cara que a gente nunca se esqueceu Tá na cara que a gente Foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente Foi feito um pro outro E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo E o povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Gosto da sua boca, dos seus olhos e do seu cabelo Pra falar de você eu sou meio suspeito Aos olhos de quem ama Ninguém vê defeito Pra quem me pergunta Eu respondo assim Eu nasci pra ela e ela pra mim Você é do jeito que eu tinha sonhado Mil vezes melhor do que o encomendador E quando eu te vejo Perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E quando eu te vejo Eu perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E a gente faz amor Uh, 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 uh Nasci pra ela e ela pra mim Você é do jeito que eu tinha sonhado Mil vezes melhor do que o encomendador E quando eu te beijo eu perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E quando eu te beijo eu perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E quando eu te beijo eu perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E quando eu te beijo eu perco o sentido Não sei onde estou Mas tenho a certeza que pra onde vou É pra sua cama E a gente faz amor 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 Brincou de amor E eu não soube entender Me usou e me enganou Me entreguei o por inteiro a esse amor Por a ilusão magoei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus E pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de um bar só Eu sei porque Você tem a cura meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura meu bem Você sabe o remédio é você Ponte do Brasil Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus E pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de um bar só Eu sei porque Você tem a cura meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura meu bem Você sabe o remédio é você 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 Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto Que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Tô te dando o que você me deu Yeah, yeah Bom dia no Brasil Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto Que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Tô te dando o que você me deu Yeah, yeah Yeah, yeah Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Eu sendo seu primeiro amor Pra você agir assim Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Ponte do Brasil Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Você minha namorada Sempre me amou Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se te machuquei 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 Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E o meu dinheiro pra gastar 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 Obrigado.